Para muitos, considerado um conto. Para tantos outros, considerado novela. O Elinrinista é um clássico de Machado sobre a loucura e a sanidade. Mas serão loucos somente aqueles desprovidos das faculdades mentais, ou atualmente padecerão de algum desvio mental aqueles que agem corretamente em mundo hoje, como vamos dizer, tão insano. Em tempos pretéritos, ou serão atuais, melhor pensando, Machado nos conta a história de Simão Bacamarte, respeitado médico na pequena cidade de Itaguai, casado com Dona Evaristo, extra de condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, mas mal composta de suas feições, escolhida assim a dedo para não desviar a atenção do marido dos caminhos da ciência. Na prática da medicina, que se dedicava com intenso louvor, chamou a atenção do doutor Simão Bacamarte o estudo da patologia cerebral, e assim, com o apoio da Câmara da Cidade, funda naquela pacata cidade o Hospício Casa Verde. Mas quem poderia estar apto a habitar em tal nova residência para loucos? Bom, segundo o entendimento de seu fundador, padecia de moléstia mental todos os que apresentavam minimamente algum desvio de comportamento, e digo mínimo com certeza, não se poupava um. Aquele um pouco corrupto, aquele muito cavaleiro, e até a sua esposa no âmbito de seu consumismo. E tal qual aquilo que incomoda, desencadeia a revolta. E a não mais pacata Itaguai se vê às voltas com as rebeliões tomadas de poder e desinstituições de governantes. Tudo em prol da normalidade. Seria esta existente? Vemos o alienista se tornar alienado, já que em certa parte da narrativa metade da cidade é declarada doente mental. Ao longo do conto, é claro, Machado acaba criando uma série de situações esdrúmxulas, que nos faz refletir sobre os mistérios da mente humana, a vida em sociedade e as relações de poder. Assunto que até hoje cientistas não conseguiram decifrar completamente, mas que os escritores, ainda mais os geniais como Machado de Assis, esses sim, chegaram bem perto de conseguir.